Bom, estão caminhando os processos para as indicações, confirmação das indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Esse processo avançou mais uma etapa, as sabatinas estão marcadas para o dia 13. Vamos acompanhar a reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realizou nesta quarta-feira a leitura dos relatórios das indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonê para o comando da PGR. Ambos os relatórios foram favoráveis aos indicados. Não houve discussão após a leitura e o pedido de vista foi apresentado no prazo de uma semana. O senador Everton Rocha, relator da indicação de Dino, apresentou o texto citando o currículo do ministro da Justiça e Segurança Pública e fez elogios à escolha dele para o cargo. Trata-se de uma figura reconhecida e admirada no mundo jurídico e político. Ex-professor de duas universidades federais, UFMA e UNB. Mestre em Direito, ex-juiz, senador da República, ministro de Estado, ex-governador, ex-deputado federal. Alguém que teve experiências exitosas no exercício de funções dos três poderes da República. E conforme antecipado pela Jovem Pan, o senador Jacques Wagner, relator da indicação de Paulo Gonê para a PGR, disse no documento de quatro páginas que o subprocurador tem afinidade intelectual e moral para ocupar o cargo para qual foi indicado pelo presidente da República. Os integrantes desta comissão, em condição de justiça e cidadania, dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de procurador-geral da República. Sala desta comissão, em 6 de dezembro de 2023, segue assinado pelo presidente Davi por este relator. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, fará as sabatinas dos dois indicados de forma conjunta na próxima quarta-feira. Para serem aprovados, Dino e Gunê necessitam de ao menos 14 votos na CCJ e de 41 no plenário do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou que pode realizar a votação em plenário no mesmo dia da sabatina. Integrantes da oposição planejam utilizar a sabatina como uma extensão da CPMI do 8 de janeiro, já que nunca houve um acordo para o comparecimento do ministro no colegiado. Os parlamentares devem questioná-lo também sobre marco temporal e pautas de costumes.